Gente, começou hoje o período da quaresma, né? Bastante tradicional entre os católicos, os 40 dias que antecedem a Páscoa são um momento de reflexão, penitência e transformação pessoal. É durante a quaresma que a Ademilde procura se aproximar ainda mais de Deus. A quaresma pra gente, né, católico, pra mim, é um tempo muito forte na igreja, é o tempo mais forte, né? Então é um tempo assim, onde a gente intensifica, procura intensificar mais as nossas orações, né? É um tempo de procurar conversão, aquilo que você vê que não está muito bem na sua vida, né? Tanto na vida pessoal como principalmente religiosa, você tentar mudar, né? E penitência, né? Abstinência de algumas coisas, jejum, né? Pra quem pode fazer. O período começa na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, ou seja, três dias antes da Páscoa. Alguns podem pensar que a maior festa cristã seja o Natal, a encarnação e o nascimento de Jesus, mas a maior e principal festa cristã é a Páscoa da Ressurreição, em que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Dada a grandeza dessa festa e o seu significado para a redenção e a salvação humana, ela é antecedida por 40 dias de observância quaresmal. Atualmente, as penitências têm ido além de sacrifícios, como o jejum, por exemplo. Muitas pessoas aproveitam a quaresma para mudar hábitos e melhorar a convivência social, uma mudança de comportamento vista com bons olhos pela igreja. Na quaresma, nós aperfeiçoamos a oração, uma vez que deve ser uma prática constante a nossa vida de oração neste mundo. Também a prática da penitência. A gente se mortifica, a gente se priva de algo que a gente gosta muito, alimento, carne, refrigerante, doce, rede social, justamente para demonstrar a nossa disposição em buscar essa transformação interior, em se converter, em mudar, deixar para trás velhos hábitos, vícios, aquilo que não nos acrescenta nada e procurar hábitos novos, hábitos que nos jogam para frente. E, por fim, a prática da caridade. A caridade é aquilo que me leva a se aproximar do outro, me aproximar compassivamente e atender às necessidades e corresponder, confortar, aliviar as dores desses irmãos.